Ah, me pegaram no flagra! Rapaz, eu nem bebo, mas tô aqui, ó, só verificando uma nova máquina que tá sendo lançada aqui no estande da Frigo Center, na FIPAN 2024. Tá geladinha uma hora aqui, Cristiano. Tá geladinha. Fala um pouco mais, Cristiano, sobre esse lançamento aí. Máquina de gelo escama, cara. Fala mais aí pra gente. É isso aí, a gente tá lançando agora aqui na FIPAN. A gente tem os geradores de gelo escama que vão de 500 quilos por dia até 30 mil quilos por dia. Então, 30 mil quilos por dia é bastante gelo, né? E hoje, pra processos industriais em geral, o gelo escama é a melhor opção que você tem. Porque ele é um gelo bem fino, então ele não danifica os equipamentos. Pra você usar na massa de pão, por exemplo, que é o principal foco aqui dessa feira, que é de panificação, ele é muito melhor do que o gelo em cubo, por exemplo. Agora, esse gelo aqui, além da massa, muitos utilizam pra poder armazenar, no caso, peixe, né? Pra expor peixe pra venda, peixaria. Usa pra expor peixe, pra todo tipo de processo industrial, pra gelar tanque. O gelo em escama é o mais versátil de todos que você vai encontrar, entendeu? E no caso, quando for para expor peixe, peixaria, é preciso dosar uma quantidade de produto pra poder manter ele por mais tempo, né? É, sempre que você usa gelo em escama, você tem a opção de adicionar salmoura ou não no gelo. A salmoura é mais pra baixar a temperatura desse gelo, né? Se você faz ele só com água, você vai ter gelo ali a zero graus. À medida que você vai adicionando sal, você consegue uma temperatura um pouco mais baixa. Então vai depender muito do seu processo. Por exemplo, tem clientes que só usam gelo, mesmo pra peixe, como pra massa de pão. Mas você tem outros clientes que mesmo na massa de pão ou no peixe preferem adicionar sal. É que no peixe nem tanto, mas por exemplo, quando você faz uma massa de pão, isso acaba mudando a formulação da sua massa. Porque você já tá incorporando sal já no gelo. Então você acaba colocando menos sal na massa. Então vai depender muito da formulação de cada cliente, né? E como é que a gente encontra informações sobre essa máquina de gelo? Se um técnico quiser... Você tem pelo nosso site, né? Você tem lá os geradores de gelo. Então tem esse catálogo aqui que você vai encontrar todas as informações. Uma coisa bem relevante... Tá no site esse mesmo, o catálogo? Tá no site. No nosso site lá na Frigo Center, você vai encontrar o catálogo com todas as informações. Tá aqui na descrição, hein? FrigoCenter.com.br É isso aí. Primeiro comentário também. Já baixa o catálogo. Você que quer uma máquina dessa. Agora, e pra um produtor já de gelo? Porque eu conheço diversos produtores, né? Que vendem o gelo em cubo. Não esse gelo em escama, mas vendem outro tipo de gelo. É, você tem umas escamas maiores. O mais comum é o gelo em cubo, né? Porque o gelo em cubo é o que a gente usa mais em bebida. Tem gente que vende gelo em escama, mas é menos comum. Hoje a gente só tem a máquina de gelo em escama. A de gelo em cubo a gente não trabalha. Mas vai depender muito da aplicação. Geralmente gelo em escama usa muito mais pra processos industriais ou pra, por exemplo... Expor. Expor, pra exposição de peixe, armazenamento de peixe. E aí o de cubo normalmente é mais pra bebida e tudo mais. Mas é que é mais uma opção aí. Pra quem vende gelo faz todo sentido estar vendendo também esse tipo. Qual unidade condensadora pode vir com esta máquina de gelo? Toda a família de máquina de gelo vem junto com a linha SCAD, com o compressor EVA e todas as tecnologias que tá no vídeo aqui embaixo, que a gente fez especificamente da linha SCAD. Então é uma máquina de gelo com... Cara, uma economia de energia incrível. Sem dúvida. Porque geralmente quem vende gelo fala que tá vendendo energia. Exatamente. Energia. E nesse caso, se você consome menos energia, você tem maior lucro. Exatamente. Então, ó, mais um stand aqui na FIPAM 2024, na Frigo Center. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.